Olá pessoal, o Alexandre acabou de realizar mais uma venda. É um vendedor experiente que conhece bem os produtos e sabe como conduzir um atendimento. Mas como chegar lá também? Não sei. Nesse vídeo vamos analisar as fases e as possíveis dificuldades de uma venda, para que você conheça melhor os desafios de sua nova ocupação. Vamos lá? Ah, vamos nessa! Antes de oferecer qualquer produto aos clientes, o vendedor precisa estar preparado, conhecer bem o que está vendendo. Suas características, qualidades e também seus pontos fracos. Isso será fundamental na hora de identificar o produto que mais atende as necessidades dos clientes. Ah, agora eu entendi! O vendedor deve ser visto pelo cliente como a pessoa de confiança, a pessoa que mais entende do produto, que possa responder as perguntas que lhe forem questionadas. Um exemplo, o vendedor de livraria. Não tem condições de conhecer todos os livros, mas tem que saber quais são os livros mais vendidos, qual é a tendência, os temas que estão sendo mais lidos, conhecer os principais autores, as principais sinopses. Um outro exemplo, moda. Qual a tendência de moda? Qual a cor, o tipo de roupa? Qual a roupa que o seu cliente está utilizando ou procurando? Tem que entender de tudo, de onde vem o produto, por que ele tem essa estampa, qual é a moda, a coleção, por que foi feito em cima disso. Se você tem um estudo, você vai se aprimorando. Eu busco me informar nas revistas, internet, rádios também, televisão. Assisto programas de gastronomia, assim, e o curso também, né? Para o presente? Estar bem preparado para vender também significa prestar atenção à postura física. Uma atitude positiva conta pontos. Você já ouviu dizer que o corpo fala? Então, a postura transmite muita confiança para o seu cliente. Não ande com os ombros arqueados, nem com o olhar perdido. Olhe nos olhos, postura sempre ereta, as costas bem posicionadas. E isso nada tem a ver com a beleza, mas sim com sua apresentação. Cuidados com o cabelo, barba e roupa são importantes. O primeiro contato com os clientes costuma despertar dúvidas em futuros vendedores. Como saber a hora certa de se aproximar? Não sei. Eu também. Como saber o que os clientes estão buscando? Mas acho que entre esse e acho que... Nossa, esse é incrível. Mas acho que procuramos um investimento? É, precisamos trocar o piso de casa, a gente está vendo ainda, né amor? Gostaram desse? Bastante. Só o valor que está um pouquinho fora do orçamento. Mas eu acho que o tamanho também tem que ser menor. Eu acho que esse aqui é grande. Ah, é verdade. É importante o vendedor deixar o cliente à vontade. O cliente, nem todo cliente que vai entrar na loja vai efetuar uma compra. Às vezes realmente ele está só observando o produto. Em algum momento ele vai olhar, procurar um vendedor que esteja próximo. E nesse momento é o momento da abordagem. Ah não, mas nós temos outras opções de cores, de tamanhos, de textura. Nossa, que ótimo. Vamos dar uma olhada? Claro, vamos experimentar outros desenhos, acho que vai ser legal. A relação de empatia é importante no processo de venda porque é você, vendedor, se colocar no lugar do consumidor. Pergunte o que o cliente quer no produto, o que ele visa no produto, porque a compra é uma realização de um sonho. Seja de uma reforma de um cômodo na casa, seja a compra de um carro. Algumas situações de venda apresentam dificuldade logo de cara. Uma delas é ter que lidar com clientes grosseiros e desrespeitosos. É verdade. Nesses casos não há um padrão de como se deve agir. Mas como será que vendedores com experiência agem? Sendo educado com a pessoa. Então ele vai se acalmando e no fim sai e agradece ainda e você consegue vender. A gente não pode trocar uma ignorância com outra ignorância. Tem que saber lidar com isso. Eu tento agir da minha forma, ser bem educada e ter menos conversa possível. Porque a pessoa quando vem assim quer fazer de tudo para arrumar a encrenca. Então é importante você, futuro vendedor, não se deixar contaminar pela situação. Caso não consiga, a situação persista. Sai de cena de forma educada, deixe o cliente fazer a sua compra tranquilo. Comunique para o seu superior se achar que deve. Saiba o seu limite. Quanto tempo que eu tenho que trazer para manutenção a bicicleta? Normalmente uma bicicleta nova. Estabelecer um bom diálogo com o cliente é meio caminho andado para a venda. Mas se você não usar uma linguagem compreensível ao comprador, o entendimento pode ficar difícil. O ideal é falar a língua do cliente. Se você está conversando com uma pessoa mais jovem, digamos que você seja vendedor de uma loja de surfwear, de roupa de skate, por exemplo, tem que ser mais jovem. Não adianta você ter um vocabulário formal, clássico, a comunicação não vai funcionar. Da mesma forma o inverso. Utilize gírias somente com quem vai entender a sua gíria ou necessite utilizar gírias para melhorar a sua comunicação. Do contrário, evite. Legal! Bem louco! Vocês gostaram desse modelo? Olha, eu gostei. Ah, eu tenho dúvida. Eu acho que eu gostei mais daquele. É, mas para encontrarmos o piso ideal, temos que levar em consideração outros fatores, né? Onde vocês pretendem instalar? Na área interna, externa? Na varanda. Tem uma pequena cobertura. Podemos dizer que é uma área externa, porque está bem na frente da casa. Ah, então eu recomendo os pisos dessa área. São mais resistentes ao tempo, à circulação de pessoas. Nossa, se você não fala, eu tenho certeza. Eu mesma só ia levar pela beleza. E além do mais, está dentro do orçamento que vocês me falaram. Nossa, é perfeito, Arônia. Perguntar é essencial para saber mais sobre as expectativas dos clientes. Os especialistas dizem que é interessante que na conversa com o comprador se comece com as perguntas abertas e vá gradualmente passando para as perguntas fechadas. Mas afinal, o que são perguntas abertas e fechadas? As perguntas abertas são as perguntas que permitem respostas mais amplas do consumidor. Através dessas perguntas, você vai obter mais informações sobre a real necessidade dele e como o produto será utilizado ao longo da sua conversa com o cliente. Por exemplo, o senhor gosta deste produto? Ele atende a sua necessidade? São perguntas que permitem mais informações. Vamos ver como a nossa vendedora utilizou as perguntas abertas ao longo do atendimento. Existem ainda as perguntas fechadas, que são mais diretas, objetivas e definidoras para a venda. Onde vocês pretendem instalar? Na área interna, externa? Na varanda. Outros exemplos de perguntas fechadas que podemos utilizar seriam Qual cor o senhor prefere? Branco ou azul? Qual forma de pagamento o senhor irá utilizar? Cartão de crédito ou dinheiro? As perguntas fechadas e abertas não têm uma regra de utilização. Elas devem ser utilizadas ao longo do seu atendimento, de acordo com a necessidade. Olha só, esse chuveiro tem quatro temperaturas e tem uma resistência que esquenta muito bem a água. Bom. Que ótimo. Além disso, ele tem um sistema de expulsar água que faz com que se pareça uma ducha. É, mas eu fico pensando, se esquenta muito a água, deve gastar mais energia também, né amor? É, verdade. Eu acho melhor a gente levar um modelo mais simples, né? Gastar mais pelo contrário. O fabricante dá uma garantia de 60% de economia de água e energia. Além disso, tem um selo na embalagem de produto econômico, atestado pelo Inmetro. Mas a instalação acho que é difícil também, né? Pois é, dá licença. Se a gente fizer de forma incorreta, pode dar choque. É, mas aqui na nossa loja nós temos um departamento que cuida só disso e que faz pelo um bom preço. Nossa, que ótimo. É, eu não sabia. E aí vocês ficam mais sossegados, feito pelo bom profissional, né? Com certeza. E nesse caso, a gente vai levar esse modelo, né? Ótima compra. Vocês vão gostar. Obrigada. Me acompanha até o caixa, por favor. Aceita cartão de crédito? Sim, claro. Não existe um roteiro fixo para o processo de vendas. Não existe uma fala, um diálogo padrão. O que existe é a utilização das suas informações, do seu conhecimento, diante as objeções de um cliente. Como fez nossa vendedora, que comentou do selo de qualidade, da forma de difusão de água, inclusive de serviços que o cliente sequer conhecia. Pesquise o seu cliente. Se interesse por ele. A venda se faz assim. Tem que estar sempre de olho. O que tem numa vitrine do concorrente. Trabalhe de acordo com o perfil do cliente. Ai, tá calor. A pessoa tá na vitrine. Entra, sai do sol, dá uma olhadinha de perto. Tem que ter o atendimento para o cliente. O trabalho do vendedor é muito importante para o que o mercado chama de fidelização. Ou seja, quando o cliente se torna fiel àquela loja. Então, vendendo ou não, você só tem a ganhar quando conquista a confiança do cliente. Boa sorte e boas vendas. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti